A gente está acompanhando essas cenas e ao mesmo tempo a gente acompanha as manifestações oficiais em torno dessas cenas. E o que a gente vê e o que a gente viu no dia 7 foi um atentado terrorista. Aliás, é muito difícil definir ao certo o terrorismo. O terrorismo é daquelas coisas que a gente vê e identifica, mas é muito difícil você definir. Olha, o atentado terrorista, a ONU se debate sobre isso. Aliás, teve várias definições de terrorismo. Um deles, uma dessas definições, no Conselho de Segurança da ONU de 2004, dizendo Atos criminosos, inclusive contra civis, cometidos com a intenção de causar a morte ou lesões corporais graves ou de tomar reféns com o propósito de provocar um estado de terror na população em geral em um grupo de pessoas ou em determinada pessoa, intimidar a uma população, obrigar um governo ou a uma organização internacional a realizar um ato ou se abster de realizá-lo. Isso é de 2004. Depois, essa discussão continuou a avançar, vários painéis discutindo esse tema, até que viria uma outra definição, não muito diferente dessa, um pouco longa, não vou ler, mas basicamente é a mesma coisa, a ideia de causar morte, ferimento grave em civis e não combatentes para intimidar a população e para obrigar o governo daquele lugar, daquela população a fazer ou deixar de fazer aquilo que deveria fazer. É um ato de extrema covardia, porque você ataca civis, você não ataca os soldados, você ataca os civis, ataca as mulheres, as crianças, mata, como a gente viu nesse episódio, e depois você se esconde no meio da população de onde você veio, e que também é uma população inocente. Então, você comete uma dupla covardia, ataca de forma covarde, se defende de forma covarde, quando vem a retaliação, puxa vida, estão cometendo uma violência terrível contra o nosso povo. E, de fato, quem paga a conta do terrorismo é a população, seja quando é alvo do terrorista, está na mira dos terroristas, seja quando tem que servir de escudo para os terroristas, não me refiro só aos reféns, mas à população civil de uma forma geral. Então, o ato terrorista, ele é algo pavoroso, primeiro porque ele não tem fronteira, ele não tem fronteira. A gente conheceu Brigadas Vermelhas, na Itália, a gente conheceu Badermeyhoff, na Alemanha, Aira, na Irlanda, ETA, espanhol, vários grupos terroristas, e o ato terrorista, o ataque terrorista, ele pode ser em qualquer lugar, houve vários ataques terroristas, fora do centro. Bom, basta ver, 11 de setembro, um ataque terrorista em Nova York. Não é um ataque terrorista no país onde o grupo terrorista atua, até porque o terrorismo é algo internacional. E aí a gente acabou de ver, a gente viu vários ataques terroristas no mundo, em vários cantos do mundo. Então, o Brasil, quando está diante de um ataque terrorista, o governo brasileiro é muito cauteloso em falar, as autoridades são cautelosas em falar sobre qualquer ataque terrorista, até porque se fia no fato de que grupo terrorista definido pela ONU, são três grupos terroristas e o Hamas não está entre eles. Então, você tem o Boko Haram, você tem a Al-Qaeda, você tem o Estado Islâmico. Fora isso, não existe um grupo terrorista estabelecido, definido pela ONU, então a gente vai tomar muito cuidado ao chamar de grupo terrorista o Hamas. Ok, compreende-se, mas até aí, não classificar o ataque terrorista associando o ataque terrorista a quem o praticou, e quando fala ataque terrorista não cita o Hamas, e quando cita o Hamas não fala em ataque terrorista, é um negócio delicado. E aí a gente vê, por exemplo, a nota do Itamaraty sobre a morte do Hanani Glaser, saiu uma nota no dia 10, há dois dias, o governo brasileiro tomou conhecimento com profundo pesar do falecimento do cidadão brasileiro Hanani Glaser, natural do Rio Grande do Sul, vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro em Israel. Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Hanani, o governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis. Parece até uma condenação. Mas quando se refere aos atentados, não fala que são atentados terroristas. Foi um atentado terrorista vítima do atentado terrorista do último dia 7. Não quer citar o Hamas? Vítima do atentado terrorista do último dia 7. Vítima do terrorismo do Hamas do último dia 7. Não quero citar o Hamas, atentado terrorista. O governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência. Mas violência é uma coisa muito genérica. Por exemplo, você cercar uma determinada área e não permitir que tenha... A gente vê muito isso na África. Guerras, guerra civil e que impede que algumas pessoas consigam se alimentar. É um ato de violência, mas não é um atentado terrorista. Então, o governo do Brasil e as autoridades brasileiras, e em particular a esquerda, tem uma certa dificuldade em lidar com o fato de que o atentado do Hamas foi um atentado terrorista. E o atentado terrorista foi praticado pelo Hamas. Atentado terrorista do Hamas. Não foi atentado terrorista de ninguém. E não foi o Hamas fazendo algo que é nada. É um atentado, um ataque terrorista do Hamas. Não quero chamar o grupo terrorista, Hamas. Ok, tudo bem. Tudo bem. A ONU não chama. Ok. E aí a gente vê isso reproduzido pela esquerda. Você pega o deputado Guilherme Boulos, por exemplo. Dificuldade incrível em lidar com isso. Foi falar na Câmara dos Deputados, pegou o microfone e falou Diante da situação trágica... Deixa eu pegar até certinho aqui o que ele fala. Diante da situação trágica que estamos acompanhando no Oriente Médio, eu queria me solidarizar com todos os familiares das vítimas dos ataques... Quais ataques? Propagados pelo Hamas. Quais ataques? Que tipo de ataques? Não tem adjetivo. Nada justifica o assassinato de civis inocentes. E é importante lembrar que o Hamas não representa o conjunto do povo palestino. Ok. Parece uma condenação brutal, né? Mas aí vem... Quero aqui me solidarizar também com todas as vítimas dos ataques feitos pelo governo de extrema-direita de Netanyahu, que com sua atitude de violência contra os palestinos nos últimos anos e descumprimento de acordos internacionais, só agravou o conflito. Ou seja, ao falar das vítimas dos ataques feitos pelo governo de extrema-direita de Netanyahu, sendo que Israel foi vítima de um ataque terrorista, ele vai e amplia com a sua atitude de violência contra os palestinos nos últimos anos e descumprimento do acordo dos internacionais, só agravou o conflito. Ou seja, de certa forma, o governo de extrema-direita de Netanyahu é o responsável pelos ataques. Nós podemos discutir horas sobre o papel do governo Netanyahu e o descuido do governo Netanyahu e a falta de atenção, e que pode ter e contribuiu, mas aí o fato é, em algum momento, o grupo terrorista Hamas resolveu fazer um atentado, e está aí o atentado, e é um atentado terrorista. É um atentado terrorista, se encaixa na definição de terrorismo. E, no entanto, o Boulos é cirúrgico, para não usar adjetivo ao qualificar o ataque, ataques propagados, mas no Netanyahu, sua atitude de violência contra os palestinos, descumprimento de acordo, agravou o conflito. E por que ele não disse que o Hamas agravou o conflito? Por que ele não chama o ataque que vai de irresponsável, criminoso? Não quer chamar de terrorista, vítima dos ataques criminosos propagados pelo Hamas. Por que a ausência de adjetivo, se morreram crianças, mulheres? Por que não? Porque aí, como Netanyahu é de direita, o Boulos talvez fique constrangido de ter que defender um governo de direita, quando ele, na verdade, está defendendo o povo que foi atacado. Israel foi atacado, não foi o governo Netanyahu que foi atacado. O Netanyahu está bem. E aquelas pessoas que moravam no kibbutz, onde morreram 100 pessoas, e aí? Teve gente que escapou do holocausto e morreu no kibbutz, no dia 7. E aí? O Boulos acha que está tudo bem. O governo do Brasil acha que está tudo bem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, claro, com as palavras. Mas algumas coisas devem ser ditas como as coisas são. Então, o presidente Lula aprendeu algumas coisas, imagina, a nota que ele soltou um pouco melhor, a primeira nota do Itamaraty, um pouco melhor do que ele já fez em outras ocasiões. Ele, quando deu uma entrevista para a revista Time em maio do ano passado, ele disse o seguinte, às vezes eu fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido em pé por todos os parlamentos. Esse cara é tão responsável quanto o Putin, pela guerra. Vê se pode o negócio desse. Aí, quando a repórter comentou que o Zelensky não quis a guerra, ele falou que sim. Se ele não quisesse a guerra, ele teria negociado um pouco mais. E eu acho que ninguém está procurando contribuir para a paz. As pessoas estão estimulando ódio contra Putin, isso não vai resolver. Vê se pode. A Ucrânia foi invadida e o governo normaliza as coisas. Que, aliás, ontem eu comentava sobre isso. Nós não podemos normalizar os ataques terroristas. Nós não podemos normalizar a injustiça. Nós não podemos normalizar a quebra dos tratados internacionais. Nós não podemos normalizar uma agressão. A Rússia cometeu uma agressão contra a Ucrânia. E o Hamas perpetrou um ato terrorista sobre Israel. Não podemos esconder isso. Porta de que lado você está, se você é de esquerda, se você é de direita. São fatos. Nós precisamos condenar os fatos. E muita gente que apoia Israel condena atitudes do Netanyahu. Muita gente. Mas nessa hora, a hora em que a gente está, o que se pode fazer? O Hamas faz o que fez e aí o Israel diz, não, não. Então agora a gente não vai fazer mais nada. Deixa porque nós não podemos praticar atos violentos. Isso é uma loucura a situação que o Hamas criou. A situação que os atentados terroristas do Hamas criaram. Nós não podemos fugir disso. Eu não sei se você concorda, se você discorda. Mas é a opinião que eu tenho sobre o assunto.